Quais são os comportamentos, os hábitos de banho? Em Mossoró, a gente encontrou algumas surpresas, você consegue imaginar? Em Mossoró também. Eu espero que positivas. Algumas surpreendentes pra dizer o mínimo. Olha a reportagem. Tomo banho de lua, água, água, água. É meu cumpadre, eu gosto é de tomar banho. Mas tem uma pesquisa que saiu por aí, dizendo que o ser humano precisa tomar um banho. A cada dois dias. Eu acho que no país de Mossoró, isso não vai dar certo. Bota banho. Cabelinho molhado, cheirosa. Já tomou banho hoje? Claro, tem que tomar banho, né? Várias vezes por dia, nesse calor de Mossoró, ninguém aguenta não. Um estudo americano diz que o ser humano precisa tomar um banho a cada dois dias. Aqui em Mossoró, ninguém aguenta não, viu? Calor e a caatinga. Um banho a cada dois dias. Por causa da pele, né? Concorda com essa pesquisa? Concordo. Três banhos vai pro dia, viu? Aí de manhãzinha cedo. Vem o dia e a noite. O mototáxi tem que andar em pista, senão não vai pegar a corrida, fica doido, né? Vem cá, mulher, vem cá. Não vou nada. Não, vem. Você é luz, é raio estrela aí, lua. Veja, mãe. O suvaco, o joio. Cabelo primeiro, que é grande, tem que molhar muito, fica bem cheiroso, né? Porque cabelo abafado não presta, não. Pescocinho, suvaco, vai. Banho excessivo faz mal? Não, banho não. Agora os produtos que a gente usa, deve fazer. Cadê o sabonete, produção? Sabonete, toalha, isso vai... Toma banho de verdade ou é um banho de gato? Tem que tomar de verdade, né? Ainda mais aqui em Mossoró, quente do jeito que é, minha filha, é dois, três banhos por dia, no mínimo. E com o banho que eu caiu? Ah, grande. Ai, que isso. Mulher, vem cá, vem cá, mulher. Banho completo dos pés e da cabeça ou é aquele banho de gato? Não, banho de gato não dá não, tem que ser completo, que é pra ficar cheiroso pra mulher. Banho quente, banho gelado, banho como? Bem geladinho, né? Num calor desse. Qual é a primeira parte do corpo que a senhora lava? Hum, a barriga. Tomando banho? O senhor já tomou banho hoje? Ainda não. Ei, demora no banho ou é banho de gato? Depende da ocasião, se você demorar muito, não vai ficar legal, porque a conta vai vir alta. Você sabia que tem um instituto que diz que o ser humano precisa tomar um banho a cada dois dias, e aí? E aí tem gente que não toma nem meio. Primeira coisa, que lava? Os braços, as mãos, o rosto. Tomou quantos banhos já? Nenhum, só a hora de chuva. Tomar banho quando chegar em casa agora, quando terminar o trabalho. Já passou algum dia sem tomar banho? Já, já, já. Quando fui acampar, foi um acampamento. Seu Geraldo vem de Natal quatro horas de viagem. A primeira coisa que o senhor vai fazer é? Tomar banho, né? Tome banho, banho é saúde também, viu? Higiene. Só toma um banho por dia? Só um. E eu vou ficando por aqui, tomando o meu gosto. Tchau, gente. Até a próxima.